Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui de novo na cozinha do Prato Feito em Companhia para fazermos hoje um doce de leite, só que feito no micro-ondas. Você vai pegar a lata de leite condensado e nós vamos fazer ela onde? No micro-ondas, mas não dentro da lata. Vem comigo! Olá pessoal, o que você vai fazer? Você vai pôr uma lata de leite condensado ou de caixinha num pirex alto. Por quê? Porque isso quando ele ferve, ele sobe. Então nós não queremos nos queimar, certo? Queremos fazer um doce. E você vai levar no seu micro-ondas por 3 minutos em potência baixa, potência 2 ou 3. Eu vou ligar lá e a gente já volta. Vamos lá, potência 2, nós vamos colocar 3 minutinhos. Vamos deixar isso aqui 3 minutos e a gente volta para dar uma olhadinha. Ó, eu tirei, ele está fervendo. Você dá uma mexidinha, tá? Ainda o pirex está dando para pegar, mas eu já deixei uma luva aqui porque vai esquentar bem. Faz assim e volta para o micro-ondas, mais 2 minutinhos, potência baixa. Capitou mais uma vez, vamos dar uma olhadinha. Nossa, já está quente para pegar. Olha como está engrossando. Dá para ver? Ó, olha a diferença. Gente, a gente vai fazer isso de 1 minuto em 1 minuto, 1 e meio, até isso aqui ganhar consistência e a cor de doce de leite. Tá bom? Vamos voltar ao forno. Micro-ondas é muito prático, né? Vamos de novo. Vamos por 1 minuto. Potência 1. E liga. Voltamos já. Nosso micro-ondas apicou mais 1 minuto. Vamos pegar a luva que está quente. Cada minuto que vai passando, ele vai engrossando. Está vendo? Olha. Olha, já está mudando muito a textura. Se você não tiver um fuê como esse, pode mexer com o garfo mesmo, tá, gente? Não tem problema, não. Olha, passou um amonto aqui. E olha que eu estou no 22º andar. E assim mesmo, ouve-se esse barulho. Vamos levar de volta ao micro-ondas. Pessoal, olha, é a sexta vez que eu coloco 1 minuto. Olha como já está encorpando. Está vendo? Vamos fazendo isso até ficar bom, tá? Vai monitorando. Bom para quem tem medo de panela de pressão. Vamos voltar ao micro. Pessoal, quero mostrar uma coisa. Olha como já está bem mais grosso. Olha. E já mudando de cor. Dá para ver? Já está mais bege. Dá mais uma batidinha. Você vai deixar... Aqui já está com gosto de doce de leite. Só que você pode deixar ele mais escuro. Aqui, se fosse para um bem casado, já estava bom. Com brigadeiro. Mas vamos fazer isso aqui ficar melhor. Tá bom? Vamos voltar lá mais uns minutinhos. Bom, apitou de novo. Vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhada. Cada hora... Olha. Olha isso, gente. Olha aqui. Olha que textura. Olha. Nem cai do fuê. Vamos misturar mais um pouquinho. Já está ficando com uma cor ótima. Eu quero ele mais escurinho. Nossa. O cheiro... Vocês não têm noção. Ficar aqui nessa cozinha está triste. Já dá vontade de sair lambendo, mas não pode. Mais um minutinho. Gente, olha isso. Olha essa cor de doce. Nossa. Olha. Agora sim, hein. Olha. Nossa. Se você quiser, já está pronto. Já estava pronto desde a outra etapa, entendeu? É que eu quero uma coisa um pouco mais consistente ainda. Tá? Para mostrar para vocês o resultado final que dá mesmo para fazer doce de leite no micro-ondas. E eu já volto. Pronto, pessoal. Última vez que eu levei ao micro, olha a cor desse doce. Olha essa textura. Você bate assim, que ele fica mais cremoso. Aí, o que nós vamos colocar aqui? Porque é óbvio, o leite condensado, cozido, é muito doce. Então, se você quer ele um pouco mais suave... Estou pegando com a luva, porque o pirex está quente. Você vai colocar creme de leite. Quente mesmo, tá? De duas a três colheres. E vamos mexer vigorosamente. Vai mexer para incorporar. Já incorporou. Ó. Você vai levar isso à geladeira. Você imagina? Isso aqui com queijo, com banana. Nossa, que delícia, hein? Olha, olha a textura. Isso vai endurecer. Eu vou colocar até mais um pouquinho de creme de leite. Vai dar três colheres. Três. Três colheres, porque esse chorinho é para não desperdiçar, certo? Então, vou segurar aqui que está quente. Porque como ele ainda vai ganhar textura, dá para colocar essas três colheres, tá? Gente, olha que linda a cor. Quem disse que isso foi feito no micro-ondas? Olha que lindo. Olha. Entendeu? Quer dizer que se você ficar sem gás, até isso dá para fazer no micro-ondas. Olha que lindo. Show? Eu vou colocar ele num potinho, vou armazenar. Vou pôr a tampinha. E depois põe para gelar. Mas eu volto para a gente experimentar. Enquanto isso, o que você faz? Se inscreve no canal, deixa o seu joinha e ativa o sininho. Pessoal, o nosso doce de leite ficou pronto. Já esfriou. Olha a textura. Olha essa textura. Olha. Olha que delícia. Hum. Agora, aquela hora difícil do vídeo. Vou ter que provar esse doce de leite com um pedacinho de queijo, né? Hum, mineirinho. Minha falecida avó que ia gostar. Olha, olha. Hum. Quer? Faz aí, a receita está explicadinha. Hum. Gente, o sabor é muito suave. Não fica aquele doce arrepiante, enjoativo, não. Pode fazer, eu vou até provar um pouquinho puro. Olha a cremosidade disso. Olha. Hum. Vou tentar passar pra vocês. É uma mistura de doce de leite com brigadeiro. Fica, parece um brigadeiro de colher, mas se você rechear um bolo, fizer um banoffee com essa receita, uau, vai ficar maravilhoso. Obrigado por me acompanharem até agora e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.